Louve 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 Sempre Vencerás Enquanto Você louva Deus te livra Da prisão Enquanto Você louva O inimigo Cai ao chão Cadeias se abrirão Multidões Se renderão Não olhe O teu problema E não pare De louvar Louve Sempre Louve Louve Exalte Ao Senhor Então Louve Louve Mais Louve Sempre Vencerás Louve Exalte Adore Entra a voz E ofereça Honra e glória Para aquele Que te livrará Formar Ele é aquele Que te guarda até na cova Dos leilões E abençoa tua vida Ele acalma A infestade Então Louve Sempre Louve Louve Exalte Ao Senhor Louve 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 Mais Louve Sempre Vencerás Louve Mais Louve 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 Sempre mais Louve, louve, louve Que o inimigo cai Louve, louve, louve Louve sem cessar Louve de coração Louve, louve, louve Uralhas caíram Louve Louve Sempre louve Louve, exalte Ao Senhor Louve 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 mais Louve Sempre Vencerás Louve, exalte Adore Vem da voz E ofereça Honra Honra Ao Senhor Louve, louve Louve, louve mais Louve sempre Vencerás Vencerás Quando você louva Deus te livra da prisão Quando você louva Quando você louva O inimigo cai ao chão Quando você louva Deus te livra da prisão Quando você louva Louve Louve Sempre Louve 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 Obrigado.